Música Uma de perguntas simples, com que idade você percebeu que você queria ser músico? Foi muito cedo, acho que com 2, 3 anos, meu pai botava discos em casa, tinha muitos LPs e ali eu já comecei a vivenciar a música do lado do meu pai, né? Conforme eu fui crescendo, isso foi tomando realmente uma força maior e aí ser baterista foi uma consequência mesmo da alma, do coração Interessante, é a parte do amor, que se hundeu um talento, pois é E onde aconteceu realmente aquele prêmio em que você percebeu que o seu talento poderia dar frutos, profissionalmente falando? É, profissionalmente falando, foi um pouquinho mais à frente porque precisei tomar uma certa coragem espiritual até, para dizer, não, eu não vou fazer mais isso, eu vou fazer a minha música, o que eu acredito e foi retornando de um trabalho que era um trabalho de vendas e que não ia me surtir frutos nenhum na vida tanto a vida normal, profissional, quanto a vida do prazer, daquilo que você faz porque ama E nesse dia, eu voltando de um trabalho, encontrei com uns amigos, assim, que estavam muito felizes, se preparando para tocar e eram músicos e eu falei, é, a partir de amanhã eu estou fora do trabalho e eu começo aqui agora Que conselho você daria para quem está começando um negócio musical na atual conjuntura contemporânea com todos os aspectos envolvidos, tanto econômico como tecnológico? É, tudo que você começa só pensando em, de repente, ganhar dinheiro, vai atrapalhar muito a você ter uma visão de como você pode explorar melhor, né, a didática, a maneira que você vai abordar o que você está fazendo A grana sempre vai pautar você por um caminho muito... vai cortar muita pauta sua porque você vai pensar, poxa, mas isso não vai dar dinheiro aí você vai deixar de fazer alguma coisa que poderia render e você já desistiu já de cara porque pensou na grana Eu acho que é a primeira coisa E música, você precisa ter talento, coragem, amor, amizade No meu caso eu não passei por cima de ninguém, eu fui chegando, mostrando o que eu sabia fazer as pessoas confiando no meu trabalho Eu acho que esse é a melhor maneira, né, de você chegar, não só na música, mas em qualquer profissão, né Você provar o seu talento e você subir através do seu talento Foi exatamente isso Entendi Fábio, eu te agradeço Foi, irmão Toda turma lá da PUC também te agradece pela gentileza e tal E muito sucesso, espero que você sejam gostosco em... Pode ir mais E é isso aí, gente, Cláudio Hoje tenho um retrato Hoje tenho um retrato